Eu estava presente junto com o CRIFIR, Sr. Herman Heck, como presidente do Parlamento de Aruba, nós estamos falando da reunião de Eurolat. Eurolat é uma organização com o time de representantes do Parlamento de Europa, União Europeia, e também o time de representantes do Parlamento de Latinoamérica e do Caribe, quanto para o latino. Então, não está junto e a maioria não está presidente lá. Eu penso que um par de pontos muito importantes agora eu vou tratar, qual está, entre outros, o problema grande de migração e problema de situação na Venezuela. Também o que está tratando é o fagraising, então, o próprio país tem problemas mundialmente. Também a pobreza, um diatópico, não é o papel de gente, e também a mencionar o que é a guerra comercial com o time internacional e mundialmente, com o efeito com ele, com as consequências com ele. E agora eu vou fazer parte do que está tratando da situação na Venezuela sobre que o Eurolat está base com um programa que não tem ajuda a Colômbia e ajuda a Brasília, que tem alguns problemas que partem aí, onde tem um flux grande de venezuelanos que está salivar, que passa a grens. Então, o bom é que está batendo um citação na roupa e facioso, e não quer dar uma ajuda humanitária, mas o bom é que está acosta com a roupa e placa, e esse não quer pôr um programa, um fundo, para ajudar na DSA. De quadro aí, minha pessoa, junto com o meu colega de Corsau, o senhor Mellerson, presidente do parlamento de Corsau, junto com o nosso CRIFIRN, nós pedimos um cita com o senhor Ramon Auregui Adondo, qual é o presidente de lo que está tratando, e componente europeu de Eurolat, que tem a parte latino-americana também. Essa é a pessoa com a qual é o presidente, então, é um personal bem importante para nós conversarmos com ele, e muito bem contente com nós, a raia é cita, o nosso CRIFIRN é cita, o nosso CRIFIRN é cita, o nosso CRIFIRN é cita com o nosso CRIFIRN. Então, nós assinamos quase 20 minutos com ele, então, nós explicamos a situação das armas, explicamos a DSA, e o senhor Mellerson, explicamos a DSA, então, assinamos bem a raia, um bíster, e o efeito com nós também da raia de lo que trata o problema de Venezuela, com a gente que está vivendo, com o problema que nós temos aqui, e também o problema, o povo vai escalar também, agora com os partos e outros. DSA, nós ficamos contentos, nós fazemos uma peticão, se nós também, porque tem o programa de ajuda, então, ela vai ajudar o nosso povo, mirando com a Rolanda, a Reina Rolanda, a ver com o que trata a fundo, não, não, não vai ajudar, não vai ajudar, não vai ajudar a parte técnico, então, nós vai estar, então, não sei o que tem, mas é o que trata, e o que acontece, o que acontece, é o que acontece com esta roupa e placa, porque nós precisamos de ajuda, e, pensei, eu quero que está, roupa e contente, que não escuta a nós, não avisa, que não vai evaluar, e, pensei, nós temos contato com ela, o mais roupa possível, para, assim, que, nós, por, se é o momento, então, coisa escala, então, que nós, por, aí, um, ajuda de Rolanda.